Como é que alguns filhos tem coragem de maltratar os seus pais? Eu tinha visto uma reportagem, acho que no Jornal Nacional, de um pai que morreu em São Paulo, e que o asilo, o abrigo, o qual ele estava, teve que acionar a polícia para que os filhos viessem buscar o corpo no asilo. Mal esses filhos sabem que eles estão fazendo uma coisa, eles estavam tratando o pai deles, a maneira que eles estavam tratando o pai é a mesma maneira que os filhos dele vão tratar ele no futuro. O problema é que às vezes as pessoas pensam que não envelhecem, que não vão precisar de ajuda, esquece dos pais. Muitos vão embora aqui do Piauí, da nossa região, conseguem um emprego e aí esquecem da família. Eu tenho até uma música que tem o título de Sou Nordestino e Não Negro. É um despertar que a gente dá para aqueles filhos que vão para a cidade grande e distanciam da família e depois ele esquece que tem pai, que tem mãe, que tem amigos, que tem colegas que estudaram com ele, e que talvez ele não ficaria tão feliz revendo o pai, os seus amigos, mas esses pais, esses amigos ficariam maravilhados com a presença deles. E é justamente, é justamente sobre isso que a gente vem relatando nas nossas músicas e o nosso trabalho aqui como deputado. Sabendo da importância que tem a família, da união que nós somos entre os nossos irmãos, os meus pais, e o que a gente vê com os nossos tios, a maneira que a gente foi criado, sabendo, vendo, vivendo isso, é que a gente tenta transmitir isso nas nossas músicas, no nosso trabalho.